Como o senhor vê o futuro do Ministério de Jovens dentro da igreja? Por exemplo, eu já vi pastores falando que no futuro o Ministério de Jovens iria deixar de existir por ter igrejas tão modernas. Então, se eu já tenho um culto tão moderno, tão atual no domingo, para que eu ter um culto específico para os jovens? E eu até vejo algumas igrejas que são muito relevantes e igrejas grandes, mas que tem um Ministério de Jovens bem arrastando. Como o senhor vê o Ministério de Jovens no futuro? No Brasil mesmo, no geral. Vamos partir do que você falou. O culto tem uma estética que é igual à do culto de jovens. Se a gente pensar em culto, não faz sentido. Mas a questão é que a gente não pode pensar no Ministério na questão do culto. A gente tem que pensar na questão da comunidade. Então, ok. Vamos pegar o nosso sábado de ceia. Nosso sábado de ceia. Então, para quem está acompanhando a gente, a Cristã Mundial tem... Todo domingo são quatro cultos. Oito e meia, dez e meia, cinco da tarde, sete da noite, são nossos quatro horários. Domingo superlota. O que a gente faz no dia de ceia? A gente cria um culto extra no sábado, dezoito horas. Para aliviar a pressão do domingo. Só que eu faço esse culto das dezoito horas e você vem fazer o culto das... Vinte horas. Vinte horas. Por que fazer dois cultos ali? Pelo seguinte motivo. Porque o nosso foco não é o culto. Nosso foco é a comunidade. Então, eu fiz o culto das dezoito horas para aliviar a pressão dos cultos de cedo e domingo. Ok? Por que você vem fazer o outro culto? Aquele culto não é culto contra culto. Culto para competir com culto. Aquele culto é uma comunidade se reunindo. Então, se eu penso culto como evento, não faz sentido. Sim. Agora, se eu penso aquela reunião como a formação de uma comunidade que tem seus interesses, seus desafios, seus assuntos, faz todo sentido. Sim. Então, por exemplo, o que eu penso agora quando... Justamente isso para mim. Quando a gente está num projeto de construção de templo. Quando o nosso templo concluir, a gente vai ter um grande auditório. E a gente vai ter vários auditórios menores, várias salas menores. A minha ideia é que os nossos cultos se multipliquem muito. Os nossos cultos vão se multiplicar muito. E as pessoas perguntam se... Bom, agora que vai ter um auditório maior, vai ter mais culto. Não vão ter muito mais culto na igreja. Porque a gente vai ter três cultos no auditório principal, durante a semana, que a gente desenha na cabeça. E o resto da semana, os cultos que aproximam a comunidade. Que aproximam as pessoas de interesses próximos, por grupos menores. Então, eu vejo que olhando por esse lado, o Ministério de Jovem vai continuar existindo, porque ele cria uma comunidade. Às vezes eu sento com o pessoal e a gente começa a conversar, e a gente fala sobre esse desafio. Porque pensa só, o cara trabalhou... Na nossa realidade aqui, de onde a gente está, na Zona Oeste, o cara trabalha a semana toda, pega o trenzão, ele sai do trampo, ele vai direto para a faculdade, aí chega a tarde em casa, então isso é a rotina de segunda a sexta. Aí, final de semana, domingo ele vai para o culto. Então, como eu vou convencer ele de que ele pode ir também no sábado, ele poder... Pô, não, sábado eu vou descansar, sábado eu vou fazer... Aí eu sempre falo pro pessoal, só tem... A chave é comunhão. É o desejo da comunidade. É o cara, é você gerar ambiente de comunhão. É o desejo da comunidade. Não tem outra chave, é a comunhão. A comunhão é você poder conectar pessoas, é você gerar ambientes. Eu estava falando outro dia, eu estava atendendo um amigo... As pessoas passam na porta de 30 igrejas para chegar até a nossa igreja. Por que que eles atravessam uma hora de trânsito dirigindo para vir para o culto? Para chegar aqui, 20 minutos de fila para entrar no estacionamento, 40 minutos de fila para tirar um carro do estacionamento. Tem um lugar mais fácil. Com certeza. Só que ele encontrou uma comunidade. Então, é esse senso de comunidade que precisa prevalecer. O problema é o cara investir só no evento. Aí o cara está frustrado. Pô, mas eu faço aqui o evento, não dá gente. Ah, mas é porque tem o culto do domingo. Cara, toda vez que você justificou a ausência, é porque você já não está fazendo o que você precisa fazer. É a comunidade. O ser humano tem a necessidade de se relacionar. Eu estava falando esses dias. Eu tenho certeza que a maioria desses meninos que vão para a faculdade, saem da faculdade e vão para o barzinho tomar cerveja, eles não gostam da cerveja. Eles estão lá por causa do... A cerveja é a desculpa. É a desculpa. É a desculpa para o relacionamento. É o ambiente de relacionamento. Ele é a desculpa. Se a gente começar a gerar isso nos nossos cultos, e aí que falando dos cultos de jovens, se você consegue gerar ambientes de relacionamento, você vai ter gente vindo porque eles querem se relacionar. E a gente consegue fazer isso sem droga, sem bebida, sem prostituição, de uma forma saudável e adorando a Deus. Então é o que o senhor falou mesmo. É o ambiente de comunidade que faz toda a diferença.